E foi neste vai e vem da vida Vem parar aqui um dia Foi por falta de outra saída Não era o que eu queria Vou no abraço desse tempo lento Relembrando com quem gosta Minha prosa de caboclo Tenta sufocar um pouco Esta saudade da rosa Bater feijão no cambão, irmão Você já ouviu dizer E bater arroz na banca, então Já contarão pra você Colheitado amendoim assim Do jeito que vou contar Depois de arrancado e seco Era batido no cedo Amarrado no jacar Preparar o cartesal, seu moço Para o tempo da derriça A rua são a inchado Um moço Não podia ter preguiça A inchada do peão no chão Em volta de cada pé Em volta de cada pé Preparava assim o solo Como se fosse um colo Para deitar grão no chão Para deitar grãos de café A lavoura de algodão Na roça Dava gosto a gente olhar A janela da nossa palhoça A branquidão se espalhar Olá pessoal, tudo bem? Gente, mais um vídeo aqui Com a dona Ana Aqui na região de Pé-la-do-é Já veio tudo, né? Já veio tudo, ó Não precisa nem chamar, hein? Não Não tem milho que dá conta, né? É, tem que dar milho Tem bastante galinha, Dona Ana? Não tem muita, não É Mas está chegando mais, ó Olha que chega Olha que chega a galinha, gente Estava escondida Não tem o que enche elas É Estou vendo que tem umas galizesinhas no meio também? Tem Esse cachorro é aquele que eu vi naquele dia Que era pequenininho? É Meu, gente Não sei se vocês vão lembrar do primeiro vídeo que eu fiz desse cachorro Tem quanto tempo que eu fiz o vídeo aquele outro primeiro? Não tem um ano não, né? Não Não tem uns seis meses, será? Um seis meses? É Olha o cachorro também já está Ela filhotinha É Tem uns porquinhos ali, ó Vamos lá, Dona Ana Os porquinhos, vamos lá Pode mostrar Pode ir Toma Tem vídeo? Tem abacate aqui, se ela colheu? É Abacate, abacate e manteiga? É Para jogar para os bichinhos aqui Para jogar para os porquinhos Para comer É A resumda da outra vez já foi Já foi Agora é outro, né? Agora é outro, né? Agora é outra remessa Vai, gente Tem três agora É Olha que coisa mais linda Esse aqui é caipira mesmo, né? É Caipira mesmo É Sempre que eu dou filme o pessoal pergunta qual que é a raça Será lembra a raça deles? Não lembra, né? Seu marido deve lembrar, né? Ele deve saber É Mas fica grande esse porquê Acabem maior Ah, eles eram pequenininhos, né? Já estão crescendo Já estão crescendo É Porque é para o final do ano É Não, diz que não Não? Não Para antes Para antes Olha aqui, gente Olha O milho Para passar do porco É Dona Ana Aqui tem um carrinho Vamos mostrar aquele carrinho ali? Não, deixa eu fechar Vocês ainda usam carrinho de animal para ir para a cidade? Não, uso só aqui, né? Ah, uso só aqui? É, todo dia tem que pegar para levar o leite, né? Ah, sim Aqui é o lugar de guardar o carro, né, dona? É É O lugar de guardar o carro Ó, o carrinho de animal Dá para vocês aqui, gente Aqui mais um pé de limão É Um pé de limão rosa Ali um pé de goiaba E ali a jabuticaba está produzindo também, né, dona Ana? Tá Está produzindo, né? Tá Produzindo Ô, dona Ana Antigamente só dava uma vez por ano, né? É Hoje virou e mexeu, tem jabuticaba É, está o ano inteiro quase então É, está o ano inteiro Está o ano inteiro Aí é a mangueira, né? Só que elas estão para baixo, né? Estão lá para baixo É Tem uns bezerrinhos ali Vamos lá só mostrar para nós terminar o vídeo ali O pessoal está conhecendo aqui a propriedade da dona Ana Bem cuidadinha, gente Vocês viram a casa dela lá? Dona Ana, esse pé aqui é pé de jambo? É o jamelão, né? Ah, jamelão É, jambolão 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 Agora não é época não, né? Não Agora não é época não Passa aqui de melhor do cachorro, hein? Olha, como que cresce, né? É Que nem abobrinha, né? Que nem abobrinha Que nem abobrinha Você vê, um dia está no tamanho, dois, três dias É Essa aqui é a mangueira onde vocês tiram o leite É Lá Ana, a senhora não troca essa vida do sítio pela cidade, não? Não Quer morar aqui mesmo? Quero Ó, gente, aqui dá uns baldões de leite aqui, ó Vamos lá Vamos lá ver os vesivos Tem um só novinho aqui Os outros estão ali pra baixo Os outros estão lá pra baixo? É Faz aí O cachorro vai junto, tá cheio de andar É Esse aqui não é aquele novo, não É esse, não? É? Meu Deus do céu É aquele que você vê pra mim Como que cresce, gente? Seis milímetros Eu acho que... É Ah, vocês fazem o esquema de ordenhadeira aqui, tá, né, Dona? Aqui é Ah, já deu um pouco mais É E aqui tá o radinho, né? Eu vi as nuas Oh, todo dia, né? Todo dia É Pra poder tirar o leite É Quantas vacas você tira o leite? Ixi, acho que tem umas 17, 18 Bastante vacas, então? É Eu pensei que eram umas três Que eu vou vir por cima Ah, bezerrinho aqui, ó Vem novinha, hein? Levanta, rapaz Tá com frio? Sim Tem mais? Não, ela criou hoje Só tá aí Só tá ela, né? Só tá ela Só tá ela Só que ele levanta Você mexe dentro? Não, né? Não, né? A vaca tá aí dentro, não, né? Tá pro lado de fora Tá pro lado de fora Tá, bezerrinho Vem novinha, hein? Levanta Levanta, vamos Vamos, rapaz Vamos, preguiça Vamos Você vai começar na vida Você tá começando Tá beijado Levanta, não quer não Ih, já chorou Chuma mãe Levanta, rapaz Levanta, não quer não Não quer não A mãe dele tá ali, ó É, não quer não Olha a mãe dele lá Ele que foi, puxando Tá mexendo com seu filho É Hum, é? Que raça aqui é, dona Ana? Esse aqui é o Holandesa, não é? A vaca é holandesa, né? Pelo jeito, né? Não é, né? Não é holandesa Ah, o João sabe Eu não sei o nome dela É, parece o quê? Ah, pra lá Não foi holandesa É, não quis levantar, não Tá preguiçoso Tá preguiçoso E esse aqui é o Esse carrinho aqui Ah, esse carrinho aí Ele coloca o tambor, né? Ah, rapaz É esperto Eu vou demorar E aí ele leva Até lá na vaca, né? E traz pra trás Entendi Né? Esse aqui, esse aqui não É outro É, esse daí, né? Ele já Já não usa mais Não Vem, Zara Vem, Zara Vamo Pessoal, pra quem não sabe Ali em cima mora o seu Aldo Tacão, mora ali, né? Mora Seu Aldo Só que daí pra vir pra ele ir na casa dele Eu tenho que rodear lá em cima, né? Dá o quê? Um mais de quilômetros, né? Ou se não ir de a pé, né? Por aqui E aqui por dentro É Será que ele tá em casa hoje? Hoje acho que tá É? Acho que vou lá na casa do seu Aldo, gente O pessoal Um monte de gente falou Ah, vai voltar lá no seu Aldo Tem que ver ele de novo É Dê certo, eu vou lá, gente Mostrar o seu Aldo pra vocês mais uma vez Seu Aldo mora sozinho, né, dona? Mora sozinho Família dele toda, a maioria faleceu? É, o... A mulher, né? Ele mora sozinho O filho casou, saiu, né? O filho dele mora lá em... Mora na cidade, né? Ah, mora na cidade Ah, então o seu Aldo tem neto já, então? Tem Ah, já tem neto Tem neto Ah, o filho dele vem sempre no sítio também, não? Vem, mas ele trabalha lá, né? Ah, trabalha, quando dá, então, nas folga, né? Ô, Lananda, quantos alqueira é aqui no sítio de vocês? Aqui é 8,40 Ah, 8,40? Ah, então é bem grande, né? Bem grandinho E aqui vocês mais é o gado mesmo É Mas é o gado mesmo Ali é o lugar do gado tomar água, hein? É Ali embaixo parece que você criava peixe também A senhora estava falando do outro vídeo, não foi? É, ali é do gerro, né? Hum, ele cria ainda É Vê o peixe ainda Vê a tilápia, a senhora falou, né? É Olha a galinha, a gente encheu o terreiro de galinha É, a gente encheu o terreiro de galinha Deu um pouquinho de milho pra elas, ficou tudo alegre, né? É, ficou tudo contente É Animada Olha que agulha Galinha o passo curado na mão dele, hein? Essa aqui era uma casa antigamente, dona Ana? Não, era uma tulha Ah, era uma tulha, até hoje é uma tulha, então? É Aham Que maneira E esses bambus vocês plantaram? Quando vocês chegaram? Foi meu sogro que plantou Meu sogro que plantou É Pra poder segurar o vento dele, né? É Mas hoje já estão se acabando, né? Já estão se acabando É Ô dona Ana, vamos mostrar o forno pessoal aqui Porque o senhor não mostrou o forno aqui, né? Se tivesse um pãozinho aí dentro, né? Se tivesse um pãozinho, né dona? Pois é A senhora faz aquele esquema de Colocar na folha de bananeira também? Não faz que não tenha bananeira aqui, né? Mas eu faço, eu busco no vizinho, né? Ah, você busca no vizinho? Eu busco no vizinho Eu faço O fornozinho É Tá tampadinho Tá Vamos moiar Tem tudo E a lenha tá sequinha aqui dentro Tá A senhora você falou que faz só pão, né? É As lenhas tudo sequinho É Tudo no jeitinho E aqui o linho das galinhas É Aqui tem o linho que é um homem É Você já colou as vovôs, não? Não É o indês que se fala? É o indês, é É E aqui tem uns fechados ali, né? Esse fechado aqui é pra... Esse fechado aí já tá pra... Ah, pra consumo, então Não dá pra mostrar aí, vamos mostrar aí pro pessoal Veja daí Tá juntado lá no fundo Ah Olha aí Eita Tá tudo no padrão Tá A senhora cria pra venda também ou só pro gasto? Não, só pro gasto Só pro gasto Olha, gente Tá bonito esse fechado, né? É Coisa mais linda E aqui em cima também tem mais um fogo, né? Tem um peco Tudo criado aqui, né, dona? Tudo criado aqui Aí a senhora, quando tá pintinho, a senhora fecha eles? Eu fecho novinho uns 15, 20 dias Uns 15, 20 dias? É Depois aí eu solto Aí solta eles Ah Sim E depois prende de novo? Eu fecho ele e trato uns 20 dias Uns 20 dias? É Ah Pra poder limpar Ah, é Eu não cato no terreiro e mato, não Ah, sim Tem que limpar um pouquinho Olha os gatinhos É a Anitta É a Anitta? É a Anitta Ah, é a Anitta Olha lá, Anitta Olha lá, Anitta Ela tem porona, né? Tem porona Olha, gente Deixa eu ver se o gosto dela é bom Ela tá meia verde Olha a Anitta Mas beleza, pessoal Mais um vídeo aqui na região de Pérola Aqui na região do Seu Aldo Dona Ana Tá bom, Dona Ana? Deus abençoe, viu? Amém Mais um vídeo com a senhora aqui Amém O pessoal gostou muito do vídeo da senhora Agora o pessoal vai ter aí Mais um vídeo que ele tá assistindo aí Obrigado Deus abençoe Amém Você também Tudo de bom Amém